Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo, Deus me livre de você Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo, Deus me livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando dias e noites chorando Pois ficaram na saudade Porém comigo o negócio é diferente Eu sei que você não é gente, por isso estou prevenido Se defender do meu amor e teu carinho Você vai morrer sozinha e jamais vai ter marido Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo, Deus me livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando dias e noites chorando Pois ficaram na saudade Porém comigo o negócio é diferente Eu sei que você não é gente, por isso estou prevenido Se defender do meu amor e meu carinho Você vai morrer sozinha e jamais vai ter marido Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo, Deus me livre de você Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo, Deus me livre de você Você é a doida, desamada e atribuída Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer